Olá, eu sou Flávia, sou a Sommelieira aqui no Divino e hoje a gente vai falar um pouco sobre a sua seleção do Clube The Classic aqui do mês de agosto. Vamos começar então? Para essa seleção trouxemos um vinho do Velho e do Novo Mundo, vamos começar com o Sepa Nobles. Sepa Nobles é elaborado lá no Vale Central Chileno, que possui incidência de três terroares, do Ande, do Pacífico e entre Cordilheiras. Isso ocasiona vinho com microclimas e terroares diferentes. Então, bora degustar esse vinho que é um blend ou uma assemblagem de duas uvas típicas francesas, da Cabernet Sauvignon e da Carmenère, que se deu muito bem lá no Chile. Vamos degustar ele? Sepa Nobles é um rótulo exclusivo aqui do Divino, elaborado pela Vinha Ravanal. Ele traz na taça uma coloração rubi, com um reflexo muito púrpura, bem brilhante, com umas pernas ou legs, que a gente chama, descendo bem devagarinho, que indicam vinho um pouco mais alcoólico. Vamos para o olfato? A gente tem nota aqui muito de fruta preta sobremadura, com uma ameixa e a cereja muito presente, com um leve toque de especiarias, como a pimenta do reino, que vem da Carmenère. Vamos para a boca? A gente tem aqui taininos bem presentes, mas macios, que secam um pouco a boca, mas que vem com uma salivação também muito equilibrada, ideal para harmonizar com pratos, como massas ao molho vermelho ou, de repente, uma carne mais magra, grelhada. Vamos então para o segundo vinho? Fenomenal, elaborado lá no sul de Portugal, na Península de Setúbal. Para quem não conhece, a Península de Setúbal é rodeada, então, pelo Mar Atlântico e também tem a incidência da Serra da Arrábida lá. Fenomenal, elaborado pela José Maria da Fonseca, que é uma das vinícolas com grande presença de produção em Portugal e também que elabora grandes vinhos emblemáticos lá na região. Fenomenal, um blend de castas típicas portuguesas, como aragonesa, trincadeira e também com um toque de xirrá e aragonês. Vamos degustar esse vinho para ver como ele está na taça? Fenomenal, ele tem uma coloração na taça um pouco mais rubi, diferente do Cepas Nobles, que é mais puxado para o púrpura. Vamos então para o olfato? No olfato, a gente tem notas aqui muito mais de frutas pretas em compota, como ameixa, mirtilo e amora, com um leve toque defumado, típico desses vinhos portugueses. A gente tem até um toque um pouco de ervas secas e violetas aqui também. Vamos para a boca para ver como ele é? A gente tem o tanino muito expressivo, bem típico lá de Portugal. Ele seca bem a boca, mas ele vem com uma boa salivação também. Esse vinho aqui está ótimo, muito gastronômico para ser degustado com carnes vermelhas um pouco mais gordurosas do que o outro. Então o churrasco de costela iria muito bem aqui. Essa foi a sua seleção do Classic desse mês. Eu espero que você goste e depois me conta o que achou. Muito obrigada, até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.